Música Nós, enquanto Simção de Paraná, pedimos essa audiência pública diante da ineficácia da fundação estatal, a Funéas, nas unidades onde ela tem gerido esses hospitais há mais de um ano e meio. Olhando o relatório de gestão, a pergunta que surge é, o governo contratou a Funéas exatamente para quê? Qual a finalidade se a Secretaria de Saúde possui essa missão institucional na administração dessas unidades? Não precisando fazer uma terceirização, uma privatização dos serviços de saúde, considerando que nós temos quadros que são técnicos especializados, que têm competência e têm condições de realizar esse trabalho. Além do que, existe uma prerrogativa da própria Secretaria de fazer um monitoramento de toda a gestão das unidades próprias. O SUS, no meu entendimento, foi uma das maiores conquistas do povo brasileiro nas últimas décadas. Uma das maiores conquistas. Eu sou médico, eu sou formado em 1975 e eu sou médico antes do SUS. Foi aí na década de 80, 84, 85. E todos nós sabemos que uma grande parte da população não tem acesso ao serviço de saúde até aquela idade. Dependia da boa vontade dos hospitais filantrópicos, da gestão das casas e dos médicos. Muita, muita gente morria sem nunca ter feito uma consulta médica. E era um período que nós vivíamos que era um país diferente, era um país rural. Uma grande parte da população vivia na zona rural sem nenhuma proteção, sem nenhuma cobertura na área da saúde. Então, o SUS realmente foi fundamental dar esse atendimento universal para as pessoas. O que eu vejo hoje, depois de mais de 30 anos? Eu vejo o seguinte, que nós estamos patinando com relação à questão do SUS. Por quê? Depois de 30 anos, não se tem clareza, não se tem clareza, quem tem que pagar essa conta? O financiamento do SUS. Lembrando, não há dúvida que o desfinanciamento do SUS em todas as esferas, eu acho que é a questão fundamental que permite esse parcelamento. Não há dúvida. Depois, a criação da, bom, ultimamente da EC95, que suprime por 20 anos o suporte já precário de financiamento público para as políticas públicas, entre real, o nosso SUS. No âmbito federal, a criação dessa excrescência chamada Empresa Brasileira, que não esconde nem no nome as intenções para as quais foi criada, Brasileira de Serviços Hospitalais, que também tem a mesma lógica. Só poderia atuar de forma complementar, porque o artigo 199 da Constituição e o 172 da Constituição Estadual dizem isso, e os maiores administrativistas defendem isso também, e também que a ela, ou outro sentido, a ela deveria se aplicar ao regime de direito público. O curso público, a lei prevê, regime se adaptar e nada de processo seletivo simplificado ou contratação de pessoas jurídicas, é para os senhores deputados entenderem, que são contratados médicos, profissionais de saúde, através de pessoas jurídicas, para trabalhar com a FUNES, que tem um contrato de gestão com o Estado, e o Estado, por outro lado, tem lá um banco de reserva enorme de concursados, do concurso realizado recentemente. que a gente viu que a Secretaria de Saúde do Paraná se transformou em um comitê eleitoral. Tanto que o secretário virou candidato a deputado. Comitê eleitoral. Do governador Beto Luiz para ser eleger senador, e do secretário para ser eleger deputado estadual. Aí não dá certo. Vai funcionar assim, no remenso, sem uma política. Os hospitais públicos, todos estão capenga. Há dias atrás foram em Pernambuco, Borba, inaugurar o hospital, que não está pronto. Que não está pronto. Que não está pronto o hospital.